Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas Nossa equipe agora está aqui na Cidade Nova Dentro da sala do delegado do 6º DIP A gente está aqui para falar da prisão de um homem Que praticava aqui em Manaus um golpe conhecido como chupa cabra Só que tem algumas particularidades nesse tipo de golpe que esse homem Aplicava e que foi preso através de um mandado de prisão Pelos policiais aqui do 6º DIP Ele só agia em agências do Banco do Brasil E tem mais um detalhe também Teria saído de Manaus para prender esse crime lá em São Paulo E não é a primeira vez que ele é preso não Vamos agora conversar com o delegado responsável pelo 6º DIP Que nos dá aqui a oportunidade de conversar com ele Que é o delegado Jeff David McDonald Espero ter falado o nome do senhor corretamente Muito obrigado por atender ao atual Doutor Jeff Delegado, primeiro, esse homem que foi preso E chama-se o nome dele O senhor já tem aí O Rogério Rocha Tenório 32 anos, não é? É, ele foi preso na data de ontem De forma até curiosa Ele compareceu aqui na distrital com dois advogados Na qual ele veio prestar esclarecimentos Porque ele ouviu falar que ele estava sendo acusado pela prática de drogas Traficância Como nós estávamos avançados já para realizar a captura dele Então, de forma imediata, foi cumprida a prisão preventiva dele Pelo crime de furto mediante fraude Que estava aberto desde outubro de 2017 Ele realizava um golpe chamado chupa-cabra Que era a prática de acoplamento do sistema que ele mesmo criou No layout do terminal bancário do Banco do Brasil Ele agia apenas em desfavor desse banco E a pessoa ia realizar o depósito bancário E ele ficava monitorando aquele terminal específico Quando ela saía, ele chegava e puxava E o envelope ficava preso em uns fios Tipo numa rede Então, o valor variava Às vezes tinha mil reais Às vezes tinha menos E nós constatamos nesse lapso temporal de junho para cá Seis vítimas Mas nós temos certeza que haverá bem mais vítimas Qual era a agência do Banco do Brasil que ele costumava atuar? Aqui na nossa área Aqui do Sexto DIP Aqui na Noel Nútrus Agora, há como o cidadão que está vendo agora a gente no atual Se livrar desse grupo Ou desconfiar, saber como é que funciona esse golpe chamado chupa-cabra? É sim Normalmente eles utilizam de um artefato grosseiro A forma da elaboração desse metal que serve como para acoplar Em cima do original do terminal É de forma grosseira É rústico, artesanal E também há uma folga entre o acoplamento e até o próprio terminal Então nós aconselhamos que a pessoa tenha um olhar detalhista no terminal Passe a mão De repente o acoplamento não foi bem feito Ele pode vir a sair E ocasionando alguma suspeita Acione a polícia e a segurança do banco Para verificar a economidade daquele terminal Se ele está integrou ou não Então isso não é dentro da agência É só naqueles terminais que ficam talvez dentro da agência Mas separados, de fora Isso, isso São os casos de atendimento Isso, os casos de atendimento Os casos de atendimento, os casos de atendimento O senhor já tem uma noção de quantas pessoas O senhor disse que seis vítimas pelo menos já caíram Pode ser maior o número? Claro, porque ele já foi preso em 2014, se não me engano Pelo mesmo golpe em flagrante pela polícia militar Então nós cremos Ele diz que ele confirma no depoimento Ele confirma a prática reiterada do crime em tela Mas com certeza não foi só dois mil reais como ele fala Então tem muito mais valores e muito mais vítimas Que foram lesadas Quem se sentir culpado Quem se sentir vítima desse sujeito Que é o culpado de tudo isso Pode vir aqui na delegacia e prestar depoimento E dizer assim Olha, aconteceu comigo Não sabia que é ele Vai que é ele também O mesmo autor O que pode acontecer é A vítima comparecer à distrital Realizar um registro E da mesma forma procurar a entidade bancária Pois a entidade irá nos fornecer as filmagens E será equiparado a fotografia dele Com a filmagem da prática criminosa No momento que a vítima fala Para verificar se realmente foi ele Outros inquéritos serão deflagrados E assim mais procedimentos em desfavor dele Será perpetrado Ele já foi levado para o centro de detenção? É, em cerca de 10 minutos Ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória E a gente ficará à disposição da sexta vara criminal Ele veio aqui e falou Ah, estão me acusando de tráfico e tal E acabou sendo preso pelo crime de Chupacá É uma história hilária, né Assim, que parece ser cômico, né Que veio e parece que Não sou traficante, mas Mas só está preso pelo furto Ele é realmente o que eu pratiquei Então, infelizmente, acontece Mas aí é mais um que está sendo preso E vai ficar fora do circuito criminoso Muito obrigado Delegado titular aqui do sexto DIPI Que é o Jeff David MacDonald Obrigado pela participação ao vivo aqui no atual Eu que agradeço A imprensa sempre colaborando com a atividade policial Muito obrigado Portanto, está aí Agora você, como disse o delegado agora há pouco Você costuma fazer depósito de cédulas Em caixas eletrônicos Detalhe, quando você for colocar isso lá Passa a mão, vê se está dizinho Se é realmente aquele material do banco Se você notar que está torto Que é rústico Essas coisas, como eu disse O delegado, não faça Você pode perder dinheiro E para reaver Vai passar por uma série de complicações também A polícia daqui Prendeu esse larápio aí E ele confessou realmente Que fazer isso foi a prender Lá em São Paulo Mas outros devem estar fazendo O mesmo golpe por aí também Portanto, todo cuidado é pouco Mais uma vez agradecendo Ao pessoal aqui do sexto DIPI Atual quatro anos O site de maior credibilidade do Amazonas Não ART Então Aparece Eu